Iemanjá é uma ciria, que canta na areia Iemanjá é uma ciria, que canta na areia Que canta na areia, que mora no mar E se veste de estrelas, para iluminar Iemanjá é uma ciria, que canta na areia Iemanjá é uma ciria, que canta na areia Que canta na areia, que mora no mar E se veste de estrelas, para iluminar Iemanjá é uma ciria, que canta na areia 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 Iemanjá é uma ciria, que mora no mar Iemanjá é uma ciria, que canta na areia Iemanjá é uma ciria, que canta na areia Iemanjá é uma ciria, que mora no mar Iemanjá é uma ciria, que canta na areia Iemanjá é uma ciria, que mora no mar